Então, começando, os Irmãos Green, a bio, pesquisa e obra. Eles nasceram em Hanau, na Alemanha, no final do século XVIII. Ambos estudaram direito e iniciaram a vida profissional como bibliotecários. Eles vêm de uma família alemã de classe média com nove filhos, mas eles foram criados como irmãos gêmeos, na mesma escola, escreveram juntos, trabalharam juntos. E aí tem um pouco da biografia deles, da origem deles. A família tinha por hábito à noite reunir em torno da lareira, então eles contavam muitos contos e as lendas heróicas pertencentes às tradições populares. O pai deles lia contos e também histórias compiladas, muitas de Charles Perrault, que escreveu 100 anos antes dos Irmãos Green. Em 1515, o Jacob trabalhou como assistente do Sabinim em Paris, coletando documentos sobre literatura, costumes e leis alemãs. Então, é interessante tratar como eles trabalhavam a questão da pesquisa também. Todo o trabalho deles, a questão da pesquisa era muito importante. Bom, eles eram fascinados pelo estudo da linguagem da história da Alemanha e da raça humana. Então, eles desenvolveram uma teoria, a Lei dos Green, que fala sobre a linguagem alemã, sobre a fonética, sobre a questão da Alemanha. Então, sobre a mudança da linguagem na Alemanha. Então, é interessante falar que os contos também trazem esse estudo. Jacob era o melhor estudioso e William era o melhor escritor. A Lei dos Green, que é uma linguística histórica, trata muito das variações das consonantes. A gente não vai entrar em muito detalhe em relação a isso, mas é uma curiosidade sobre os Irmãos Green, que eles trabalhavam muito a questão da filologia também. Por 10 anos, eles se dedicaram à gramática germânica. Depois, eles foram estudar a mitologia alemã. E, dentro desse estudo da mitologia alemã, eles encontraram os contos de tradição. Então, o que eles conheciam na infância, eles analisaram com um olhar mais crítico, desvendando realmente a cultura dos camponeses alemães. O que nós temos é um pouco da... Eles falam que eles não acrescentaram nada de nosso nas histórias. Eles não embelezaram nenhum dos eventos. Eles simplesmente pegaram o que já foi escrito e o que já foi falado, o que já foi contado. Então, não são histórias inventadas por eles, mas sim são histórias que eles ouviram falar. Então, eles também reivindicaram a origem alemã para várias histórias, como A Chatezinha Vermelho do Perrot, é importante falar, que eles também trouxeram essa ideia de que muitos contos tinham uma tradição eminentemente germânica também. E eles também estudaram os alfarrados medievais. Então, as histórias, elas têm essa origem da Idade Média. E aí, eles foram modernizando com o tempo e várias versões foram acontecendo. Aí, tem uma gravura mostrando mais ou menos como era esse processo de pesquisa deles, que eles ouviam muitas pessoas, muitas versões, para chegarem na versão, na compilação final deles. Então, essa foi a primeira publicação deles, em 1812, né? Que são os contos infantis, primeira compilação. E o segundo volume veio em 1815, tratando aí dos contos, que eles já trouxeram com uma nova roupagem. Aí, tem mais ou menos o original aí em alemão, que é a assinatura deles. Tem alguns manuscritos, tem várias anotações laterais também. O volume se chama Kindermacht, o segundo volume de 1815, e ele foi publicado em meio à turbulência política e social das guerras napoleônicas, em período de 1813 e 1815, quando a França conquistou terras alemães. Então, é importante salientar esse contexto histórico que essas histórias foram publicadas, né? Que era um contexto muito turbulento, politicamente, de guerra. Então, é interessante que esses contos vieram nesse tempo. E o primeiro conto foi, em 1812, Contos de Infantismo e Domésticos. Ele não foi um sucesso imediato. E, ao longo de 40 anos, foram publicadas sete edições da coleção dos contos populares. A edição final foi publicada em 1857, ela é a mais conhecida. E, a partir de 1815, que foram adicionadas aos livros, as ilustrações. Na primeira edição de 1912, você não tinha ilustrações dos contos. A ideia deles não era publicar contos para crianças. Era compilar as tradições alemãs, compilar os contos das tradições germânicas. Então, aí tem os exemplos do Rei Sapo, Gato e Rato em Companhia, Protegida de Maria, Então, o Fiel João. São vários contos que foram publicados por eles, além dos mais famosos, como Cinderela e a Branca de Neve. E aqui falar um pouco sobre o contexto histórico, no período de 1808 a 1812. O reino da Prússia foi reconstruído e houveram várias reformas e várias mudanças na época. Então, é interessante falar que, em 1815, Napoleão foi derrotado em Waterloo. Então, estava nesse período de guerra, de derrotas, de instabilidade política e econômica. E os contos dos irmãos vieram nessa época bem turbulenta. No século XIX, então, começou a haver uma preocupação de uma construção de um conceito de infância e também a fortificação do nacionalismo germânico. Então, tudo isso foi coincidindo para os contos deles também. Então, eles vinha a saber do nacionalismo, da importância de você valorizar o que era da Alemanha e também, como estava se iniciando a ideia de infância e de criança, aí foi sendo modificado os finais e algumas partes das histórias, como a gente vai ver mais para frente, que foram sendo modificadas para serem mais adaptáveis e serem realmente com o público mais infantil. Então, em fins da Idade Média, a gente tem uma literatura oral proveniente de séculos. Então, era muito contada nos castelos pelas classes mais favorecidas, também pelos trabalhadores japoneses e suas cabanas. a questão da literatura. Então, era muito a oralitura que se fala. Então, o problema se inicia pela questão das fontes. Então, você não tem uma fonte escrita mais precisa de todos os contos, mas você tem a questão da oralidade. Então, eles pesquisavam através de várias versões de várias pessoas e camponeses e aí eles montaram, compilaram todas as histórias que eles ouviram. Então, por exemplo, o Robert Darnon, ele fala que, apesar da obscuridade que cerca as origens dos romances de cavalaria, as canções de Gester e os fabliacs, que depois passaram a ser as fábulas, boa parte da literatura medieval bebeu da tradição oral popular e não o contrário. Então, muito que se fala de tradição medieval, de literatura medieval, teve origem na tradição popular, não pelo contrário. Então, eclodiu uma literatura que foi dividida de forma escrita e oral. Então, as narrativas foram começando a ser construídas em cima de temas do cotidiano, das mazelas sociais, do proletariado. Então, foi tendo cada vez mais assuntos sociais, coisas realmente do cotidiano apareceram nos contos, não só a questão mística, a questão espiritual que vinha antigamente. Então, as antologias de Charles Perrault e dos irmãos Green vão retratar narrativas, seguindo o mesmo modelo das canções de cavalaria. Então, as canções de cavalaria se refugiavam no mundo mágico, oposto à realidade social. Mas, de um outro lado, eles também deixam um pouco a questão da magia e passam para a realidade da vida aí nos castelos. Então, muitos dos contos dos Green, você vai ter a questão da vida no campo, ar da vida dos camponeses. De uma forma ou de outra, isso vai aparecer nos contos, não só a questão mágica e espiritual da poesia mística, mas também como também a questão social, a realidade. Por exemplo, a questão das madrastas, elas são muito presentes nos contos e a questão da madrasta, ela vem de uma questão social. Porque, na época, isso na Idade Média, como tinha uma pouca ingestão de ferro, muitas mulheres morriam no par. Então, era muito comum terem madrastas na época medieval. Tinha muita anemia feminina na Idade Média. Então, as mulheres também tinham uma compreensão maior, muitas doenças. Então, isso era uma coisa normal, era uma coisa da sociedade, que realmente muitas crianças ficavam órfãs. Então, isso mostra aí uma adequação com o que estava acontecendo. aqui tem alguns selos, com a imagem dos gringos, e também os livros, e aqui um cartaz mais antigo da Branca de Neve. Esse é o título em alemão, que, na verdade, não tem o nome dos anões, é só o nome da Branca de Neve. E aqui tem a versão em alemão do conto. Vocês vão ver, assim, na linguagem realmente alemã, que muita coisa se perde na tradução. Então, é cada vez mais difícil você realmente ver o que eles pensavam. E foi remodelado várias vezes esse conto. Então, da versão original de 1912 para as outras versões, houveram muitas modificações. Aqui também tem umas figuras mais antigas, algumas ilustrações, que tratam mais ou menos da verdade dos gringos, um ponto mais obscuro, não tão fantasioso quanto da Disney. Aí tem uma reportagem do New York Times falando sobre da Branca de Neve e também uma ilustração que trata um pouco mais desse universo dos gringos. e aí e aí